Burgos Uri Boys aqui no meu destrói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, uma coisa que tá acontecendo, que sim, galera, mano, o Pet Simulator no Roblox, velho, deve ser banido imediatamente, velho, sei que você não deve tá entendendo nada, meu Deus do céu, destrói, como assim o Pet Simulator X vai ser banido, eu gastei muito Robux lá, o que que tá acontecendo, me explica melhor, cara, mano, antes de eu explicar tudo certinho pra vocês, velho, deixa eu desejar pra todos vocês, é claro, um Feliz Natal, né, mano, eu não sei se você tá no meu servidor, enfim, alguma coisa do tipo, mas Feliz Natal pra você que tá me assistindo agora, beleza? Mas agora é sério, assista o vídeo até o final pra vocês entenderem tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Bom, galera, basicamente, velho, o que tá acontecendo é que o Pet Simulator tá quebrando várias e várias regras do Roblox, velho, não é verdade, pra ser mais sincero, ele quebrou uma justamente nessa atualização de Natal, e, cara, tá muita gente, muita gente brava, tem gente feliz que ele, mano, tem gente falando pra ele ser banido, tem gente falando que não tem nada a ver, tá uma confusão, mano, em tudo, galera, tá um negócio de louco isso aqui, tá? Sim, exatamente, velho, e eu vou mostrar aqui pra vocês o que que tá acontecendo, né, olha só o que o RTC, né, fala, né, lá, né, é dia de Natal, e alguns estão chateados, Pet Simulator X está supostamente quebrando as regras do Roblox por meio de sua atualização mais recente, o RNG deve ser conhecido, neste caso, não foi, violando as regras do Roblox, né, e, basicamente, galera, a gente pode tá vendo aqui, olha só, tem essa regra aqui, né, olha lá, pargando por virtual item aleatório, né, você tem que mostrar pros seus usuários, né, que usa Roblox, basicamente, né, a porcentagem de você tá ganhando um negócio que você vai pagar por aquilo, sim, exatamente, pra você que não sabe, né, velho, não é tipo anime fights que funciona, ah, meu Deus do céu, mistério, então quer dizer que anime fights ser banido? Não, não é assim, galera, é que, basicamente, o que tava acontecendo, olha só, pra vocês verem aí, galera, o, esse presente aí de Natal, né, ele tava 800 Robux, dá pra falar a verdade, foi pra 1200 ali, porque o Preston, né, mano, quer formar mais Robux ainda, mas, basicamente, tá ali, todos tem porcentagem, tudo bonitinho, porém, o último não tem porcentagem, galera, e o que tá escrito na regra ali que eu acabei de mostrar pra vocês, que, basicamente, não pode fazer isso, se você paga Robux, você precisa saber, pelo menos, a porcentagem de chance de vir o negócio, velho, mano, é a mesma coisa, tipo assim, ah, Mr. Oidecel, eu quero apostar Robux nisso, mas eu não sei nem qual que é a chance, é tipo, mais ou menos isso que acontece, tá, ou, por exemplo, imagina só, ah, Mr. Oidecel, eu vou, sei lá, comprar um personagem, eu vou comprar uma roleta aqui nesse jogo, mas eu não faço a menor ideia qual que será a chance de eu ganhar aquele negócio ali, velho, não, isso daí não pode no Roblox, é totalmente proibido, como já diz na regra 8, beleza, velho, então, se você tem algum jogo, toma muito, mas muito cuidado com isso, galera, e é óbvio, né, que a gente vai tá entrando lá no Pet Simulator X, porque parece que o Preston arrumou, tá desesperado pra não perder o jogo, velho, vamos tá vendo isso aqui mais de perto, galera, galera, e só lembrando, o Preston é tão louco, mas tão louco, que esse negócio aqui tava custando praticamente 800 Robux, e olha só, não é que ele arrumou mesmo, velho, é, mano, realmente, galera, ele ficou com muito, mas muito medo de perder o jogo, porque realmente, tava quebrando a regra, velho, muita gente tava reportando, ele sabe que tem só bot cuidando do Roblox, né, um ou outro vai ser manual ali, o negócio tava um negócio de doido, tá, galera, então ele foi lá e já arrumou, e tá aqui a porcentagem 0.5% de chance de vir, velho, é óbvio, tá, galera, se você for abrir isso daqui, bem provável que você vai tá ganhando esse aqui de 65%, isso aqui, mano, é um negócio pra você ficar gastando Robux à toa, tá, então, sei lá, eu não recomendo muito se você tem Robux ficar gastando isso daqui, beleza, até porque custava 800 Robux, agora foi pra 1.200, mais nenhum sentido ainda, beleza, se você vai gastar 1.200 Robux, cara, pega esse pet aqui que é mais certeza de um pet bom do que aquilo lá, beleza, mas tá aí, galera, olha só que negócio bizarro, mano, a galera foi em peso e conseguiu, agora tem uma porcentagem certa mostrando ali, velho, e isso é pra vocês terem uma noção, galera, tinha muita, muitas pessoas mesmo reclamando disso, meu Deus do céu, mistério, olha só isso, cara, mano, eu tenho certeza que você não deve manjar quase nada da regra do Roblox, velho, mas tá aí, velho, que negócio de doido, mano, o negócio que a galera realmente repara, velho, é um negócio de louco, mas tá certo, tá, galera, até porque, né, como eu falei, você tá pagando Robux pro negócio que você nem sabe a chance, pode ser que nem a chance seja 0,000001%, ou nem isso, velho, então sim, velho, ainda existe uma pequena chance de você conseguir isso aqui, é óbvio que você não vai comprar isso aqui, eu espero realmente que você não gastou Robux nisso, porque, cara, isso aqui é como se fosse um cassino, bem prova que você vai só ganhar aqueles bichos de 65 ou 30%, tudo bem que o de 30% é bem OP, mas 1.200 Robux tá muito caro, velho, se fosse pelo menos uns 200 ou 400 Robux, velho, acho que já teria um preço muito, mas muito bom, ou então 800 mesmo do jeito que tava, velho, meu Deus do céu, mano, é um negócio bem chato isso aqui, tá, velho, e eu quero que vocês comentem aí embaixo, o que vocês acham disso, velho, mano, muita gente, muita gente mesmo tá muito brava com o Pet Simulator X, porque, velho, os caras ficam quebrando a cega do Roblox toda hora, galera, tá um negócio de louco aqui, tem gente falando, meu Deus do céu, bane logo esse jogo, Roblox, tem gente falando, não, não, bane, pelo amor de Deus, isso daí não foi nem, isso daí não é nada, é praticamente só, praticamente um gui, tem gente falando disso daí, velho, tá um negócio de louco isso aqui, galera, tá um negócio de louco, mas eu quero saber de você, o que você acha sobre isso daí, velho, você acha que realmente, né, velho, deveria mostrar a porcentagem como tá nas regras do Roblox, você acha que não tem nada a ver, que se der só bobeira misturar isso daí, meu Deus do céu, só por causa disso daí o jogo vai ser letado, calma, mano, calma, velho, vamos ver, praticamente, né, o Preston já foi lá rapidão, mano, foi instantâneo, tá, galera, isso aqui, o Preston viu que tava dando muita coisa, ele foi lá e já ajeitou tudo certinho e bonitinho, mano, é um negócio de doido mesmo, velho, o Preston aí metendo doido no Roblox, velho, vamos ver, né, velho, se o Roblox vai fazer alguma coisa, bem provado que não vai fazer nada, agora que o Preston já arrumou, então tá aí, galera, agora o jogo vai ficar aí normalzinho, você que gastou Robux nele pode ficar despreocupado, você que, por exemplo, se eu comprei, será que eu vou tomar ban? Não, você não vai tomar ban, não vai acontecer nada com você, a única coisa que vai acontecer, velho, é nada, mano, olha só que legal, né, mano? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Se você não entendeu muito bem ele, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês, é o seguinte, velho, praticamente o Preston fez uma atualização de Natal, onde, mano, parece que existe lá um Insane Christmas Egg que custa 1.200 Robux, tava por 800 Robux, tava mais barato, beleza? E, simplesmente, ele colocou praticamente, né, uma porcentagem aleatória no último bicho ali. E, mano, sendo um negócio de Robux, você não pode fazer isso, mano, a pessoa que, tipo assim, tá pagando pelo Robux, ela tem que saber qual é a porcentagem de ganhar o item, o personagem, o patch, enfim, o que seja, galera. Eles têm a obrigação de saber por que tá na própria regra do próprio Roblox. Você não pode, simplesmente, tacar uma porcentagem aleatória pro cara ir lá e gastar Robux e tentar ganhar aquilo. Não, você tem que, pelo menos, colocar, nem se for 0,00001%, você tem que ir lá e colocar e mostrar pra pessoal, né, que você tá mostrando isso daí a porcentagem, velho. É uma regra de louco essa regra mesmo, tá? Mas tá certo o Roblox, pelo menos eu concordo aqui que o Roblox está certo, até porque tem jogo, sei lá, vai que o jogo engana você e você nunca ganha o personagem. Pode ser que aconteça isso também, tá? Mas tá aí, galera. Que caso bizarro, velho. Mas era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, né, mano? A treta gigante que causou esse patch simulator X, velho. Um negócio muito, mas muito bizarro, velho. Mano, muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. Galera, só lembrando uma coisa, velho. Se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano. Pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau, tchau.